O PT sempre continua em cima, o PT aqui na nossa cidade de Cairu vai ajudar Fernando a se reeleger. O governador Rui Costa deu uma demonstração de comprometimento com Cairu, anunciando lá em Valença a recuperação da estrada que liga a Peruá, a PA001 até a sede do município, ou seja, a administração que o PT quer ajudar a Cairu. Havia aqui um governante que dizia que não precisava do governo do estado, e é por isso que nós queremos mudar essa cultura. Não tem uma cidade e não tem ninguém grande o suficiente que não precisa do apoio do vizinho. Então por isso que o governo do estado já está demonstrando o comprometimento em ajudar Cairu e que a gente possa fazer uma longa parceria nessa cidade. Quero aqui dizer que sempre eu venho aqui agradecer ao Divino Espírito Santo por me fazer amigos aqui, exemplo de peleteiro, que me trouxe aqui para a cidade. E eu continuei ajudando aqui, certo? Junto com o Tião aqui, que é quase que um general aqui da comunidade, para que a gente possa ajudar o Fernando a reconduzi-lo e continuar fazendo as obras para a população mais carente da nossa cidade. Peleteiro também aqui, Peleteiro? E aí? Bonita festa aqui? Com certeza. Com certeza uma boa festa, uma boa cultura, uma demonstração de prestígio do atual prefeito. E que nós estamos juntos aí, se Deus quiser, para que a gente possa fazer um bom governo do outro. Com certeza ele tem demonstrado que é um bom administrador e será de novo. Com certeza ele tem demonstrado que é um bom governo do outro.